Uma hora, uma hora e meia, duas horas, quanto mais você está interagindo e falando também. Não adianta também você fazer a live e não falar, porque tem negócio parado, né? Você tem que falar com o seu público, apresentar com o seu público, colocar um tema, um tema principal também no seu canal, tá? Coloca também um tema principal, tá? Tem que colocar tema principal, Rafael, seja bem-vindo, meu irmão. Tem que colocar um tema principal, falar com o seu público, dialogar com o seu público, não adianta. Se o seu público quer ouvir você, dá uma sugestão, trabalha com enquete, coloque enquete no canal de vocês, coloque enquete na comunidade de vocês, aprendam a visitar as comunidades, tá? Tem canal aí que tem a opção, seja membro, é monetizado, mas não tem nada na comunidade e a comunidade está travada. Um conselho para você, abra a sua comunidade enquanto você pode, tá? Porque depois você vai chorar. Abra a sua comunidade enquanto você pode, porque depois você vai chorar, tá? Abra a comunidade e coloque lá alguma coisa. O que isso acontece? Amanhã o seu canal fica fechado, você fica reclamando por que que fechou o canal. Porque a sua comunidade, você tem a opção membro, tem membro, mas o seu canal não tem nada, nunca postou nada. Como é que você vai divulgar os seus membros? Você pode divulgar os seus membros de várias maneiras, usando o arroba, tá? Fazendo um vídeo e citando o nome dele e colocando na comunidade também o trabalho do seu membro para as pessoas conhecerem. E ao ativar a função seja membro, você tem que distinguir lá na descrição os valores do seu seja membro para que as pessoas sejam membro também do seu canal. Se não, não adianta. Vai estar com um canal que ninguém sabe qual é o valor. Então, isso também é importante, tá? Isso é de suma importância que eu estou falando. Então, eu estou fazendo uma live móvel hoje aqui no Ar Puro, o Ar Livre, aproveitando para falar também, para vocês conhecerem os benefícios que tem ser membro dos canais. A importância que tem ser membro, é lógico. Cada um quer ser membro do canal que mais se adequa a ele, é lógico. Ninguém pode forçar ninguém a ser membro do meu canal, do seu canal, do vosso canal. Não. A pessoa vai ser do canal que ele mais se agraga, onde tem mais afinidade, mas precisa ser membro. Tem uns aí que nunca foram membro de ninguém. É aí que é tudo de graça, quer que roda playlist de graça, não dá um superchat, fica na moita da live, ocultando os inscritos, não dá nada para ninguém e quer que as pessoas rodem a playlist e quer que as pessoas façam tudo deles. Então, não adianta. Precisa ser membro pelo menos de um canal. Gente, o preço mais baixo para se tornar membro de um canal é R$ 1,99. É o mais baixo que tem. Então, você pode ser. Ah, mas eu não trabalho com cartão de crédito. Você não precisa usar cartão de crédito para se tornar membro de canal de ninguém. Não. Você vai ter uma dívida muito alta a usar o cartão de crédito, vai ter uma fatora imensa no seu cartão de crédito para você ao se tornar membro dos canais. Hoje você tem várias opções. E uma dela, uma dela, tá, é usar o cartão da Google Play. Fácil. Não vou dizer onde tem, que você vai procurar pela sua casa e você vai achar o cartão da Google Play. Pode se tornar membro dele usando ele também, que hoje é uma ferramenta mais rápida e mais fácil para se tornar. Tem várias opções. Então, a opção é sua. A escolha é sua. Quer crescer? Então, tem que andar para frente. Tá? Procure sempre andar para frente. E aí você vai ver que o seu canal vai crescer e vai crescer muito. Tá? Siga essas dicas, tá? Eu nunca dou dica furada para ninguém. Dou dica boa para a pessoa. Agora, aceita quem quiser. Tá? Mas vou estar sempre falando aqui. Certo? Então, estamos aqui hoje, numa live móvel, né? Aproveitando o ar puro. E daqui a pouco eu vou descer ali. Então, vou despencar o cacho de banana prata para levar ele. E também, dá uma olhada no cacho de banana roxa. Né? Ele está ali, o pé dele. Tá? Está ali no meio ali. Então, tem muito trabalho para se fazer aqui, gente. Tem muito trabalho. Tá? E não podemos ficar parado. Certo? Agradeço a Deus pela vida de todos que passou aqui. Deus abençoe sempre. Está para aí, no Brasil. Deus abençoe sempre. Ontem eu não interagi em muitas lives, né? Eu estava sem o hi-fi de uma hora da manhã até as cinco e meia da tarde. Né? Aí eu falei, bom, não vou ficar dentro das lives com dado móvel. Até dá para você deixar um joinha, mas não ficar muito interagindo. Nem fiz live completa ontem devido a isso aí. Mas hoje estamos aqui. Nessa mini live já com meia hora. Mais tarde nós teremos aí live aí. Tá? Que hora? Bom. Vai aparecer para você a notificação. E abraçado comigo do horário da próxima live no canal. Foco na mensagem. Foco na mensagem. Foco na mensagem. Obrigado.